Ex-ministro de Dilma é flagrado roubando cones. Olá, eu sou Camille Dornelis e trago os destaques dessa terça-feira. Câmeras de segurança mostraram um momento em que o ex-ministro Fernando de Magalhães Furlan aparece furtando dois cones que estavam em um estacionamento de Brasília no Distrito Federal. O caso aconteceu no sábado. As câmeras mostraram o momento em que ele pega os cones, coloca no porta-malas do seu carro e vai embora. Furlan comandou interinamente o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior durante o período de governo de Dilma Rousseff. Atualmente ele é assessor judiciário do STF e tem um salário de cerca de R$ 25 mil. O secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo, foi preso em uma operação do Ministério Público nesta terça-feira. Ele é acusado por superfaturamento na compra de testes rápidos para a Covid-19. Cerca de R$ 30 milhões foram superfaturados. A ação é um desdobramento da primeira fase da Operação Falso Negativo, que ocorreu em julho no Distrito Federal e em outros sete estados brasileiros. Na ocasião, os agentes cumpriram 74 mandados de busca e apreensão. As investigações focam nos crimes de fraude à licitação, contra a ordem econômica, organização criminosa e corrupção. E o sertanejo Cauã, que faz dupla com Kleber, melhorou e do hospital publicou um vídeo agradecendo as orações e as mensagens de apoio que recebeu. Ele afirmou que Deus fez um grande milagre na sua vida e que acredita que Deus promoveu uma cura muito grande no seu estado de saúde. Ele deixou a UTI e pôde ir para o quarto. O seu pai continua internado no mesmo hospital do que ele e continua em estado grave. Uma bebê chamada Bianca, conhecida no Paraguai pela campanha Somos Todos Bianca, será uma das beneficiárias da reparação social que Ronaldinho Gaúcho e seu irmão terão que pagar pela liberdade. Esse dinheiro será destinado para ações sociais, entre elas o tratamento médico de Bianca, que sofre de atrofia muscular espinhal, conhecida também como AMI. Após cinco meses e meio presos no Paraguai, os dois tiveram a liberdade concedida pelo juiz de garantias Gustavo Amaridia, mas terão que pagar a reparação social. Eles foram acusados por usar passaportes com conteúdos falsos na entrada do país. Esses foram os destaques desta terça-feira. Continue nos acompanhando nas redes sociais. O Pleno News é notícia de verdade.